Esse é o DJ Sanrio, o brabo da produção E a comancada vai começar, deixa eu te falar coisinha E a comancada vai começar, é só uma mentirinha Só uma mentirinha Mentirinha Só uma mentirinha Eu não vivo que nada Eu sou uma mentirinha Eu não vivo que nada Eu sou uma mentirinha Eu sou uma mentirinha Esse é o DJ Sanrio, o brabo da produção Que a pancada vai começar, deixa eu te falar coisinha Que a pancada vai começar, eu sou uma mentirinha Sou uma mentirinha Sou uma mentirinha, mas não vi um, que nada É só uma mentirinha Que nada, é só uma mentirinha Mas não vi um, que nada É só uma mentirinha Que nada, é só uma mentirinha Esse é o DJ Sanrio, o brabo da produção Que a pancada vai começar, deixa eu te falar coisinha Que a pancada vai começar, eu sou uma mentirinha Sou uma mentirinha Eu sou uma mentirinha Sou uma mentirinha, mas não vi um, que nada Que nada, é só uma mentirinha Que nada, é só uma mentirinha Que nada, é só uma mentirinha Que nada, é só pra mexerinha Esse é o DJ Sanrio, o brabo da produção Que a pancada vai começar, deixa eu te falar coisinha Que a pancada vai começar, é só uma mexerinha Só uma mexerinha Mexerinha Mas não via que nada É só uma mexerinha Que nada É só uma mexerinha Mas não via que nada É só uma mexerinha É só uma mexerinha Esse é o DJ Sanrio, o brabo da produção E a comagada vai começar, deixa eu te falar coisinha E a comagada vai começar, essa é uma mentirinha É só uma mentirinha É só uma mentirinha Que nada, é só uma mexeria Mas não digo eu Que nada, é só uma mexeria Que nada, é só uma mexeria Esse é o DJ Sanrio O brabo da produção Já que o meu cara não vai começar Deixa eu te falar coisinha Já que o meu cara não vai começar É só uma mexeria Só uma mexeria Mexeria Mais não digo eu Que nada, é só uma mexeria Que nada, é só uma mexeria Mais não digo eu Que nada, é só uma mexeria És... Esse é o DJ Sanrio, o brabo da produção E a comagada vai começar, deixa eu te falar coisinha E a comagada vai começar, é só uma mentirinha Só uma mentirinha Mentirinha E a comagada vai começar, é só uma mentirinha E a comagada vai começar, é só uma mentirinha E a comagada vai começar, é só uma mentirinha Esse é o DJ Sanrio, o brabo da produção E a comagada vai começar, deixa eu te falar coisinha E a comagada vai começar, é só uma mentirinha Só uma mentirinha E a comagada vai começar, é só uma mentirinha E a comagada vai começar, é só uma mentirinha E a comagada vai começar, é só uma mentirinha E a comagada vai começar, é só uma mentirinha E a comagada vai começar, é só uma mentirinha E a comagada vai começar, é só uma mentirinha E a comagada vai começar, é só uma mentirinha E a comagada vai começar, é só uma mentirinha Esse é o DJ Sanrio, o brabo da produção E a comagada vai começar, deixa eu te falar coisinha E a comagada vai começar, é só uma mexerinha Sou uma mexerinha Mexerinha Sou uma mexerinha, mas nós vimos que nada É só uma mexerinha E nada, 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 é só uma mexerinha